Não é no gol, não é? Ahn? Jô e Sabi Não, hoje não É a sua estrela Gata, gata Jô, Jô Querida Filmei Tchauzinho Só pra você, tudo seu E aí Não é o jogo agora Fala Que é mau jogo em dia, pão Vídeo Só toma cuidado, não é? Você vai começar a ficar presa, porque é queima Ah tá Agora eu vou fumar Agar de duque Pode ser Será que vai? É É Um monte de cão Quem? Quem? É só ou não é só? É um monte de cão É um monte de cão É um monte de cão A bola não tá morrendo, né? Quem? A bola de... É porque tava que se tava levantando a feminina. Nossa, você tá comendo, tá olhando o sol. Esquentou, viu? Eu não sei. É pergunto. Dois toques e a condição. Eu tinha que filmar lá de cima. Eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima. Lucas. Faz bonito que eu tô... Tá de meio? Não. É isso agora. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês têm que ir comigo? Jesus. Boa noite. 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 Vamos lá. 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 Michel, Michel. Vamos lá. 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 Vamos lá.